A CIDADE NO BRASIL 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 E a minha filha assistiu os pontos morreram Pra cá os papas poderes, exabotados Sobre o fonecal do assalto E a batalha do tapete filado O sonidado, ele te indica mais O sonido, ele tem mais A batalha, a batalha, a batalha Empresar, faz o país, se encontra E pra cá a gente que faz Todo mundo é frio, todo mundo vai ser de novo A vida não vai ser de mais Canto o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo Confira a sede, a voz, se encontra os palestras Segunda chance, nem sorte a caminho Muito bom, a opção que domina o coração dos maiores Com certeza que cega a fraqueza do corpo Com a sede, a voz, se encontra os palestras Segunda chance, nem sorte a caminho Muito bom, a opção que domina o coração dos maiores Com certeza que cega a fraqueza do corpo Valeu, vai passar a atenção Amei, eu sei Ele apurrado, bateu a polícia, vou remanquear Eu sei comigo, bateu a testa aí É nóis